Um alienígena gigante veio parar na Terra, e para impedir que ele finalize milhões de vidas, uma equipe de elite terá que batalhar contra aliens, robôs e até mesmo contra um inimigo íntimo. Fala galera! Hoje no resumindo filmes iremos acompanhar a história de Exército do Amanhã, um filme de ficção científica e ação de 2022. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. No último século a tecnologia mundial avançou em passos largos, assim fazendo com que guerras por supremacia fossem travadas, não apenas com soldados humanos, mas também com robôs de guerra. Essas guerras terríveis e a industrialização exagerada começaram a afetar o planeta, fazendo com que a ecologia global fosse afetada numa escala sem precedência. Doenças e fome se tornaram a realidade de praticamente todo o planeta, o ar se tornou tóxico e as crianças já nasciam com um pé na cova devido a isso, incluindo Cece, a filha de Tyler, que infelizmente faleceu em sua juventude. Para tentar contornar a situação, os governos de todo o mundo começaram a construir super redes que purificavam o ar tóxico. A surpresa foi que durante a construção dessas redes, um meteoro gigante caiu na área B-16. Após isso, uma planta alienígena começou a crescer ali. A planta crescia cada vez mais toda vez que absorvia a água e destruía tudo em vários quilômetros. E o mais incrível de tudo isso é que apesar de causar destruição, a planta tinha a habilidade de purificar o ar em volta dela, e esse alienígena foi chamado pelos cientistas de Pandora. Tempos depois, vamos para uma tarde no centro de comando temporário de B-16, onde Tyler trabalha como líder e piloto de uma unidade da UCA, e além dele também trabalham Johnson e Connor, seus dois amigos. Logo, a Coronel Tan Bin aparece na sede do exército para falar com o Major-General Sean Lee, então Johnson leva Tan Bin até ele, e no caminho os dois falam sobre os novos robôs Timora e Enigma, que foram recentemente desincluídos nas unidades remotas. Ao chegar na sala de Sean Lee, a Coronel Tan e o Dr. Chen do Instituto de Pesquisa informam que em pouco tempo a área B-16 irá enfrentar duas tempestades. A primeira é fraca e não traz problemas, mas a segunda é tão forte que vai dar água o suficiente para que a Pandora cresça em níveis alarmantes e destrua toda a área B-16, resultando no extermínio de mais de 5 milhões de pessoas. Porém, por sorte, o Instituto de Pesquisa descobriu que Pandora contraiu um vírus forte que fez ela entrar em hibernação, o que dá tempo para que um plano seja colocado em ação e Pandora seja impedida de destruir tudo. O plano consiste em levar uma cápsula até o pistilo de Pandora, nessa cápsula terá mais do vírus que foi capaz de suprimir a planta, assim impedindo seu crescimento. E para ser um sucesso, basta que uma cápsula entre no pistilo do Alien, e após a missão ser bem sucedida, o mundo inteiro poderá usar a Pandora para purificar o ar, o que tornaria as super redes totalmente inúteis. E para quem não sabe, o pistilo é um órgão reprodutor da planta que fica localizado geralmente na parte central de seu interior. Para essa missão serão enviadas as unidades de robôs e a UCA, a unidade de combate aéreo. E o plano B, caso esse fale, é enviar um bombardeio até a área onde está Pandora, só que infelizmente isso faria com que mais de 170 mil pessoas fossem eliminadas na explosão, isso obviamente não deixa Johnson feliz. Depois disso, Tan Bing e Johnson vão até os agentes da UCA para lhes explicar o plano. A UCA irá trabalhar junto com uma unidade de robôs, irão aproveitar a primeira tempestade para atirar bombas de contraste em Pandora. Depois disso, as naves de Skyfish vão localizar a posição do pistilho para que as unidades de robô possam ir até lá e lançar a cápsula que restringirá o crescimento da planta. E apesar de ter algumas partes do plano que não parecem ser muito seguras ou com muitas chances de darem certo, Tyler decide que ainda vai dar um jeito de concluir essa missão. Afinal, ele é o único em que seu amigo confia para isso. E essa também é a única forma das pessoas não serem eliminadas. Rapidamente, a UCA finaliza as preparações para a operação e parte em suas aves para aquilo que pode ser seu destino final. E pouco tempo depois, eles chegam próximo ao alvo, onde existe uma forte pancada de chuva e várias nuvens escuras. Assim que finalmente chegam em frente ao alvo, uma varredura é feita e é determinado que a operação deve iniciar imediatamente. Por isso, as bombas são lançadas e acertam o objetivo com sucesso. Assim, Pandora começa a absorver a substância, que liberam o sinal em forma de fumaça para que os agentes possam seguir e chegar até o pistilo. O problema é que esse caminho por entre os prédios é tortuoso e a planta alienígena faz ataques de defesa que acabam abatendo muitos agentes da UCA. Até mesmo a nave de Tyler acaba sendo atingida, pega por Pandora e tem o seu tanque de combustível danificado. Lincoln e Connor usam as armas para conseguir proteger a nave, enquanto Tyler recupera o seu controle e localiza o pistilho abaixo de um prédio. Sabendo disso, Tyra imediatamente ordena que os robôs sejam enviados para fazer a sua parte do plano. Porém, assim que Enigma e Timora são lançados, Sean toma controle de um dos robôs e sabota a missão explodindo uma granada dentro da nave e fazendo ela bater em um prédio. Além, é claro, de ativar um dispositivo que bloqueia todos os sinais da área e possibilitando qualquer comunicação entre os agentes em campo e a base. Para piorar a situação, a nave de Tyler fica sem combustível e cai direto para o chão, deixando Lincoln ferido no processo. E como o kit de primeiros socorros estava na nave, os três sobreviventes precisam ir imediatamente para um hospital próximo se quiserem impedir Lincoln de ir para o céu. Se é que ele vai para lá, né? Paralelo a isso, Tanner encara toda essa situação como um fracasso do plano A, por isso ela decide que irão imediatamente começar o plano B. Mas por sorte, Johnson consegue convencê-la de que eles apenas perderam um sinal e de que a missão ainda pode ser completada. Ainda mais levando em conta que no plano B iriam falecer mais de 170 mil pessoas. Tên fica convencida e diz que Johnson tem três horas antes que a outra operação seja ativada. E através de uma conversa com Lucy, Tên descobre que uma onda de energia de mais de 70 mil volts apareceu quando a nave Orca foi destruída. E isso provavelmente foi devido a uma tempestade de raios, mas Tên é ligeira e não acredita que todo esse problema tenha sido causado apenas por desastres naturais. E pede que seja feita uma verificação minuciosa. Paralelo a isso, na intenção de concluir a missão, Johnson aparece na zona de moradias procurando por Skunk, que na verdade era um ex-policial da UCA. E pede pela ajuda do cara. E apesar de recusar colocar sua vida em perigo no início, seu pensamento muda rapidamente ao ver as coisas que Johnson iria dar para ele como pagamento. E os dois vão para fora da zona B. Enquanto isso, o trio de soldados finalmente chega até o hospital. E os dois levam Lincoln até uma maca para que ele possa descansar e ser cuidado por Connor enquanto Tyler vai atrás de algo para curar o ferido. O problema é que pouco depois disso, barulhos bem altos começam a ecoar pelos corredores do prédio e Connor precisa de checar a situação. E assim que o cara vira as costas, uma criatura misteriosa aparece por trás e pega Lincoln. Juntamente a isso, em outra parte do prédio, Tyler encontra um ursinho de pelúcia que faz ele lembrar de sua filhinha. O que ele não sabia era que Pense, a dona do brinquedo estava escondida ali, cheia de medo. De repente, Tyler é atacado por uma criatura alienígena criada por Pandora. Por sorte, ele era bem treinado e reagiu rapidamente à situação, se livrando do monstro e lhe finalizando com tiros. Paralelo a isso, vemos que do outro lado, Johnson e Skunk receberam sinais da situação do grupo perdido e se dirigiram até a sua localização. Além disso, Connor vai atrás de Lincoln e fica desesperado ao ver seu colega sendo devorado e foge o mais rápido possível do local para se esconder no necrotério do hospital. E quando vê que não vai conseguir pegá-lo sozinho, o monstro decide pedir ajuda para os seus parentes. Nesse momento, do lado de fora do hospital, Johnson passa sua localização para a base e coloca seu ex-esqueleto para entrar no hospital e encontrar seu amigo. O problema é que do lado de dentro, os monstros acabam encontrando Pense. Por sorte, Tyler vê isso e consegue salvar a garota ao finalizar a criatura. Então, ele entrega a pelúcia para ela e os dois correm o mais rápido possível enquanto são perseguidos. Felizmente, Johnson aparece nessa hora e consegue ajudá-los a se livrar dos aliens. Além, é claro, de enviar uma imagem dessas novas formas de vida para a base, onde Lee intercepta a mensagem. De volta ao hospital, Tyler encontra Connor no necrotério e descobre que Lincoln foi devorado pelas criaturas. Mas sem saber nada disso, Skunk que estava no caminhão começa a se lembrar do dia que foi expulso da OCA. Já em prol da construção da B-16, os soldados foram enviados para várias missões perigosas. E em muitas delas, Skunk foi embora antes dos outros soldados. E essa ação fez com que muitos deles perdessem suas vidas e por isso Tyler lhe expulsou. Afinal, se ele tinha medo da morte, não deveria ser um agente. Só que esse momento de recordação é quebrado quando Skunk recebe uma mensagem de Johnson avisando o que estava acontecendo lá dentro e que eles precisavam sair imediatamente. Então, depois de saber onde os caras estavam, Skunk usa uma arma de alta tecnologia e explode boa parte do prédio para ajudar seus amigos a saírem. Juntamente com a pança, é claro. O que os soldados da OCA não sabiam era que lá na base, Lee estava desesperadamente tentando fazer com que Tano iniciasse o plano B e destruísse tudo. Só que nesse momento, Connor envia novas análises do pistilo para a base e assim eles percebem que o plano A ainda poderia dar certo, o que não agrada em nada a Sean Lee. E aproveitando que Connor estava na linha, Lucy conversa com seu namorado e insiste que ele faça o máximo para voltar para o seu lado. E mesmo que tenham acabado de escapar do perigo, Johnson dá a notícia de que eles precisam ir atrás das cápsulas que estavam na nave de transporte que caiu. Já que ainda que não saibam o estado das cápsulas, isso é algo que precisam fazer. E até mesmo o covarde do Skunk decide que vai fazer isso para provar-se para seu antigo colega, que duvidava dele. Mas ao contrário de Skunk, Johnson sabia que a decisão daquele dia não foi nada fácil para Tyler. Nesse momento, os soldados recebem a localização do pistilo e Johnson avisa a todos que o plano B da base é destruir uma grande área e eliminar mais de 170 mil pessoas junto com Pandora. E se vendo sem opções, os soldados partem imediatamente ao local da queda do avião de transporte. E Tyler também coloca o seu exoesqueleto para se preparar para o que está por vir. Rapidamente eles chegam ao destino e enviam um drone para checar a situação do local. Descobrindo assim que tinha uma enorme chance de desabamento naquela área. Só que essa não era a única má notícia, pois Connor recebe um aviso de luz informando que na verdade os grupos só perderam a conexão com a base porque uma forte onda de sinal militar cortou suas conexões. E que para descobrir quem fez isso, Connor deveria achar a cabeça do robô lá dentro da nave. E apesar dos três soldados se prepararem para sair, apenas Connor e Johnson vão de fato, já que Tyler ficou para trás com Pance, que estava com medo de perdê-lo. A garota conta que sua mãe tinha deixado para trás para ir pegar remédio, mas nunca mais voltou. Isso faz com que Tyler se lembre de quando perdeu sua filha para o câncer e por isso ele diz que nunca mais vai abandoná-la. Como se já enxergasse a garota como sua filha. Do lado de dentro, o drone finalmente localiza a cápsula. O problema é que ela estava pendurada em um local nada seguro e de difícil acesso. Então, enquanto Connor fica no chão procurando pela cabeça do robô, Johnson usa seu exoesqueleto para subir até o local mais próximo de onde estava a cápsula. O problema é que aquele terreno era traiçoeiro e acabou fazendo com que Johnson ficasse pendurado à mercê do seu fim. Por sorte, Tyler aparece no momento certo e resgata o cara. Nesta hora, eles percebem que o local vai desabar logo logo. Então, apressam o passo e vão rapidamente para onde estava a cápsula. Lá, a dupla passa por vários obstáculos e mostram que são os rios do parkour igual o Michael Scott naquela cena clássica do The Office. Só que ao chegarem lá, eles percebem que vai ser mais difícil do que imaginavam, já que o local onde estava a cápsula iria cair em pouco tempo. Por isso, a dupla trabalha em equipe. Johnson fica segurando uma mangueira de bombeiro com a ajuda de um cano que tinha por ali, enquanto que Tyler descia por ela para pegar a cápsula. Após um momento de dificuldade, a cápsula é recuperada com sucesso. O problema é que o local já estava ficando cercado de aliens. Por isso, os dois com a cápsula e Connor que tinha acabado de conseguir a cabeça do robô precisam sair dali rapidamente enquanto se livram dos aliens. Felizmente, assim que as coisas pareciam chegar ao fim, Skank aparece para resgatá-los enquanto se gaba de sua coragem para Tyler. Assim, os quatro finalmente saem daquele prédio em desabamento e voltam para o veículo. A primeira ação deles é informar que recuperaram a cápsula e que estavam indo para o pistilo. E claro, tudo isso também é interceptado por Sean Lee. Rapidamente, Connor acessa o sistema da cabeça do robô e descobre que tudo aquilo foi feito de propósito. Alguém controlou o robô e deu um jeito de derrubar a nave. Sua primeira suspeita é a Coronel Tan, mas logo Johnson fala que Sean Lee era o mais provável de ter feito isso. Afinal, ele deu a vida para construir as super redes de proteção. Assim, eles procuram mais um pouco e encontram as provas de que Sean Lee de fato foi o responsável por tudo aquilo. Só que quando avisam o cara, ele não parece nada preocupado. Afinal, os soldados teriam que controlar Pandora e se livrar de Enigma, Timora e outros três robôs que estavam ali se quisessem sair vivos e denunciá-lo. E para piorar, o Major General ainda corta os sinais de comunicação. Nesse momento, os soldados estão a menos de 15 minutos do pistilo. O problema é que os robôs aparecem para persegui-los. Então Tyler deixa a Pansy com o Skunk e vai juntamente com Johnson e Connor enfrentar o Enigma, que está usando todas as suas armas para eliminá-los. Depois de muito tiro, porrada e bombas, como diria a Vale Escapopozuda, os agentes finalmente se livram do Enigma, restando assim apenas os três robôs para abater. E no meio desse combate frenético, até mesmo Pansy consegue ajudá-los ao jogar para fora uma granada que estava para explodir dentro do veículo. Só que mesmo restando apenas três robôs, a luta não é fácil, afinal são robôs próprios para o combate e a bateria dos exoesqueletos já está acabando. E para piorar a situação, a ponte em que eles estavam passando é destruída por um míssel lançado do já recuperado Enigma. E eles ficam à beira de cair, pois estavam sendo puxados para baixo pelo próprio. E como o tempo deles já estava acabando, Johnson entrega a cápsula para Tyler e pula em Enigma. O cara consegue fazer o robô soltar o veículo e cair, mas no processo ele vai junto. Todo mundo fica extremamente triste com isso, só que como eles não têm tempo para lamentações, o restante do grupo se levanta rapidamente e continua seu caminho para o pistilo. O que eles não sabiam era que Johnson sobreviveu à queda graças ao exoesqueleto. De volta à base, a perda de conexão com os soldados faz com que a Coronel Tan comece as preparações para o plano B, o que deixa Lucy bem preocupada. Por isso, ela chama a Coronel e mostra o que descobriu. Lucy revela que o sinal que cortava a comunicação com os agentes estava sendo enviado por Timora, e apenas Tan e Lee podem fazer isso. Tyler obviamente sabia que a situação deles não era boa, e por isso decidiu que enquanto abrem um caminho até o pistilo, também devem recuperar a conexão com a base e impedir que o plano B seja posto em prática. Finalmente, eles chegam até a localização do pistilo, e então, enquanto Connor abre um caminho até o núcleo e pensa e se esconde, Skank e Tyler vão tentar dar um jeito de parar Timora e recuperar o sinal com a base. Assim que Connor coloca a bomba em cima do local certo, Timora lhes alcança, e uma batalha começa entre o robô e os dois agentes da OCA. O foco de Tyler é a antena bloqueadora de sinal, e apesar de ter uma alta resistência e um grande poder de fogo, Timora não aguenta com as táticas de batalha de Tyler, e assim o sinal é recuperado. Quando isso acontece, Tan vai até o Major General, e avisa que já sabe de tudo o que ele fez, por isso manda que ele cancele todos os comandos que os robôs tinham, mas Lee não parece nada preocupado com isso, e diz que é impossível a missão ser completada a tempo. De volta ao campo, Skank consegue acertar um golpe crítico em Timora, e isso dá tempo para que eles recuem estrategicamente, e que Connor saia correndo do local de onde a bomba iria explodir para criar um caminho até o pistilo. E o problema é que nesse processo, os robôs de combate aparecem, e lhe acertam na perna, mas nada grave. E aí para proteger Connor e Pansy, Tyler vai correndo para cima do robô de combate, e entra em uma luta corpo a corpo com ele, mas infelizmente sua bateria está no final, e o ex-esqueleto para de funcionar. Isso faz com que Tyler seja espancado brutalmente, e testemunha Timora a explodir o esconderijo de Connor e Pansy. Vendo isso, o cara fica com sangue nos olhos, e tira a força de onde não tem para amassar o robô, como se fosse uma latinha de Coca-Cola. Juntamente com isso, Skank consegue pegar Timora desprevenido, e explodir o robô em pedaços. Infelizmente, Pandora começa a crescer, e o plano B fica cada vez mais perto de ser posto em ação. Por outro lado, felizmente Johnson aparece nesse momento, e mostra que salvou Connor e Pansy da explosão. Além disso, ele também entra em contato com a base, e fala para suspender em um ataque, e é isso que Ten faz. Por sorte, Johnson chega até o núcleo do alien, e espalha o composto por todo o local, fazendo com que os minions de Pandora percam a vida, e a própria planta pare de crescer, assim salvando inúmeras vidas. Todos ficam felizes em saber disso, até mesmo Sean Lee, que não consegue lidar com a culpa de tudo que pensou em fazer, e acabou se desvivendo após a Coronel Ten sair de sua sala. Uma semana depois, vemos que o Dr. Chen alterou com sucesso os genes de Pandora, fazendo com que ela começasse a purificar o ar do planeta, dando assim uma segunda chance para a humanidade. Além disso, Skank e Tyler fizeram as pazes, e Tyler adotou de vez, pense. Fala galera, na sua opinião, qual é o melhor ou mais aterrorizante alien do cinema? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez, estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica, e imersiva para vocês. Então, corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.